Qual meio de pagamento você costuma usar para pagar as suas compras? Antigamente só era considerado o pagamento à vista, aquele pagamento em que tinha o dinheiro em mãos. Em 1980, uma nova modalidade foi inserida no Brasil, o cartão de débito. Mas os tempos mudaram e atualmente o pagamento preferido mesmo da população tem sido o PIX. O PIX está no mercado há menos de um ano e traz muitas vantagens, como explica o economista Vinícius Sardi. O PIX chegou há poucos meses, mas com uma funcionalidade muito boa. Traz praticidade, facilidade para o dia a dia e qualquer pessoa que tem um smartphone ou acessa um banco de maneira fácil consegue utilizar o PIX. Facilita muito o nosso dia a dia. Mas com tantas vantagens há quem tenha receio de usar esse meio de pagamento. Tem muita gente que ainda tem um receio por desconhecer a ferramenta. E querendo ou não, com essa questão da tecnologia, a gente pega uma mensagem, um WhatsApp, que você pode compartilhar diversas mensagens para várias pessoas, ela corre o mundo muito rápido. Então, às vezes, você compartilhar uma informação que... Uma coisa muito comum a gente ver aqui, trabalhando no dia a dia. As pessoas com medo de que os bancos tenham que passar informação para o governo, que o governo vai monitorar para a pessoa ter que pagar algum tipo de imposto em cima do PIX. Mas isso não é verdade. Então, muita gente tem esse medo. Acha que se usar o PIX vai ter que pagar um imposto lá na frente, o governo vai monitorar, mas isso não existe. Ingrid é empreendedora e foram suas próprias clientes que apresentaram o PIX para ela, que no início teve certo receio e preferiu pesquisar primeiro sobre o assunto. Aqui, na verdade, foi as próprias clientes que procuravam a forma do PIX. Aí a gente foi ler, né, para saber como é que era isso. Aí depois que eu li, eu falei, bom, isso é uma coisa muito boa, tanto para o lojista como para o cliente. O lojista é bom que a gente já recebe logo, né, imediato. E para o cliente já é uma forma segura e sem taxa nenhuma. Além da facilidade e praticidade, outro fator que impulsionou o PIX foi a pandemia, onde o pagamento tornou-se uma ferramenta que evita o contato direto com o dinheiro ou maquininhas de cartão. Essa mudança de hábitos que a gente teve com o coronavírus, né, impactou diretamente. O PIX, ele já ia caminhar por si só, já ia dar muito certo, porque ajuda muito. Mas essa questão do coronavírus acelerou o processo. O PIX oferece vantagens específicas para os lojistas. Além de receber o dinheiro em conta na hora, não tem taxa de uso, como é o caso do pagamento com cartão de débito. É muito interessante para quem está no comércio, por essa questão de você não pagar a taxa igual você paga no cartão de débito. Lógico, dependendo dos valores transacionados no PIX, pode ser que tenha algum custo para a empresa, né, mas assim são valores altos. E uma grande facilidade que tem é que um meio de pagamento à vista, né, o cartão, dependendo da maquininha que a pessoa tem na empresa, ela pode receber aquela venda com 30 dias, com 2 dias, com 10 dias. O PIX não é instantâneo. Na loja de Ingrid, o meio de pagamento mais utilizado atualmente é o PIX. O cartão para praticamente débito a gente aboliu, porque além do lojista, no cartão de débito, o lojista ele paga para a taxa, né, da maquininha. E no PIX não, o dinheiro já cai na hora, a gente já pode investir em um outro produto. De acordo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em menos de um ano no mercado, o PIX já é o segundo meio de pagamento mais usado em compras à vista, ficando atrás apenas do dinheiro. A facilidade do PIX também deixou quadrilhas criminosas em alerta, e o economista Vinícius Sard conta que muitos golpes vêm acontecendo utilizando dessa ferramenta. Infelizmente, nós temos problemas grandes aqui no Brasil de segurança, com o PIX não seria diferente. As pessoas que agem de má fé, os bandidos, né, elas criam formas de envolver, formas de conseguir utilizar o PIX também para o mal. O que tem sido comum? Por que o Banco Central tem feito essa intervenção nos valores do PIX? Os bandidos começaram a descobrir que fazem essa transação instantânea e transferem dinheiro para diversas contas simultaneamente. Então, dificulta para rastrear o dinheiro. Então, chega um lugar vazio, um lugar que tem poucas pessoas de noite, pega a pessoa, leva para algum canto, começa a mexer no telefone, a pessoa coloca a senha, faz o PIX, transfere para uma conta, até rastrear, até localizar, demora. Existem também os golpes de engenharia social, né, que a gente chama o que é? É aquele golpe em que o bandido é mais criativo. Em que sentido? Cria uma página na internet, cria uma rede social, cria um falso vínculo entre pessoas, para depois oferecer um produto, oferecer um serviço, oferecer alguma coisa com preço bem mais em conta que o normal, alguma vantagem totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, né? A gente ter esse receio, achar estranho algumas situações muito diferentes, né? A gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado.